No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas para fazer o crossover do jeito certo e não se machucar, bora! Bom, então o primeiro ponto vai ser voltado à segurança, que aí eu vou falar sobre como a gente vai retirar e devolver as manoplas aqui para o crossover. Um erro muito comum são as pessoas que vão tentar iniciar o movimento aqui na frente e aí você vai colocar o ombro em uma posição muito vulnerável, que a gente fala que é uma abdução e rotação externa. Qualquer força que a gente vai tentar fazer aqui para frente vai deixar o ombro em uma posição muito vulnerável e a gente vai poder ter uma lesão. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou me posicionar um pouquinho mais para trás, eu posso até puxar as manoplas aqui para mim, assim ó, puxei e aí eu estabilizei elas e aí eu me posiciono mais à frente para então executar o exercício. Se eu quiser ter uma abordagem até mais cautelosa, eu posso puxar um dos lados, me movimento, trago a outra manopla, a manopla, desci e aí agora eu executo o exercício, tá? Na hora de voltar a mesma coisa, nunca volte aqui posicionado aqui para frente também. A gente vai dar um passinho para trás, devolver uma manopla, devolver a outra, beleza. Bom, o segundo ponto vai ser em relação à estabilidade do tronco. Tem muita gente que tem dificuldade em fazer esse exercício porque o tronco ou o abdômen não está muito contraído. Então sempre que você for fazer um exercício que exija da estabilização, a gente vai manter o abdômen firme, então vai ser uma contração de como se fosse uma tosse, tá? Uma tosse permanente. Então, tosse e aí eu estou mantendo a minha cintura inteira contraída, a gente chama de transverso do abdominal. Não é só essa parte aqui da frente, é como se fosse uma cinta que envolve o nosso tronco. Mantive ele contraído e aí o meu tronco também fica mais estável. Bom, terceiro ponto então agora em relação aos ombros. A gente sempre vai tentar mantê-los longe das orelhas e estáveis, tá? Um erro muito comum é deixar eles um pouquinho frouxos e aí até arredondar e projetar aqui para frente. Isso vai degenerar o ombro conforme a gente vai executando esse exercício. Portanto então, ombro longe das orelhas, mantive a estabilidade, inclusive quando eu for fechar e principalmente ao voltar. Tá bom? Bom, então vamos recapitular. O primeiro ponto em relação à segurança que a gente vai se preocupar em retirar e devolver as manópolas, né? Sempre em segurança. O segundo ponto em relação à estabilidade do tronco, manter aquela contração de uma tosse meio permanente para ter o transverso do abdômen sempre contraído. E o terceiro ponto a estabilidade dos ombros, sempre longe das orelhas e procurando mantê-los sempre firmes enquanto a gente estiver fazendo o movimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, clica no gostei aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal também. Valeu! E aí